Essa é a tela que vocês encontram do Binder, quando vocês ativam o link, tá certo? O que é essa tela? O que você tem que entender aqui? Então, isso aqui tem o ambiente do Júpiter, o que é o Júpiter, certo? O Júpiter é esse ambiente que vocês estão vendo aqui, tá certo? Que permite que você, interativamente, execute uma unidade chamada Notebook, tá? O que vem a ser o Notebook? O Notebook, a ideia vem mesmo de caderno, né? Você imagina o Notebook como sendo a página de um caderno, certo? Onde eu posso colocar textos explicativos e eu posso rodar código no mesmo espaço, certo? E por que a gente vai rodar Notebooks aqui? Porque o código que vocês vão produzir, ele vai sendo testado, executado no Notebook. No mesmo espaço eu vou colocar o que vocês devem fazer, né? E lá vocês vão colocar a solução. Aqui à esquerda aparece o conjunto de pastas, que é uma cópia do que tinha lá no GitHub. Então, o que é o GitHub? O GitHub é um espaço onde a gente armazena arquivos que são versionados, certo? Você faz versão deles. Então, você pode armazenar projetos inteiros. Dentre eles, o que é mais usado em 99,99% dos casos são código. Sistemas, programas, exemplos, código de várias maneiras. Então, eu criei uma conta no GitHub, que se chama C2Learn, onde tem exemplos que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Na hora que você rodou esse binder, ele pegou, abriu, criou esse Jupyter e disponibilizou à esquerda todas as pastas que estão no GitHub. Por exemplo, se você entrar aqui na pasta Notebook. Oi. Ah, não, deixa. A gente está no aquecimento ainda. Eles estão me falando aqui que o exercício que eu vou passar hoje tem a resolução aqui embaixo. E eu estou apostando num voto de confiança. Eu estou apostando que eu posso confiar em vocês. Está sendo gravado, isso vai para o YouTube. Certo? Eu estou apostando que eu posso confiar em vocês, que vocês não vão lá na pasta de resolução para ver como é que resolve. Posso confiar? Ninguém respondeu, isso me preocupa. Posso confiar ou não? Ó, vou confiar em vocês. Como é que eu chego aqui? Tá, então eu vou repetir como é que eu chego aqui. Na verdade, se você entrar na minha página, na disciplina de MC322, tem um link para um projeto GitHub, que é esse C2Learn. Não é isso? Quando você chega nesse projeto do C2Learn, tá? Você vai descer aqui, aí você vai ver uma documentação, tá vendo? Aí tem esse Launch Binder. Se você clicar no Launch Binder, ele vai entrar nesse ambiente. Está certo? Aí vocês vão perceber que o Jupyter, que é o que eu estou mostrando aqui, ele replica essa estrutura de diretórios que tem no GitHub. só que aqui dentro. Então, na verdade, tudo que eu colocar no GitHub, eu consigo abrir aqui dentro do Jupyter. Entre as coisas que eu posso abrir, está os notebooks. Então, vocês vão entrar nessa pasta S01 exercícios aqui. E aqui, vocês vão abrir o famoso exercício do empréstimo, que é o primeiro exercício que vocês vão fazer hoje. Está certo? Então, aqui tem um slide mostrando como é que você faz o cálculo de um juros compostos. Certo? Ou seja, todo mundo sabe? Então, você imagina que você tem o valor da primeira parcela, está certo? Você tem um empréstimo de N parcelas, certo? E você tem um percentual de juros. Ok? Então, qual vai ser a primeira parcela do empréstimo? S. Concorda? Qual vai ser a segunda? É sempre a anterior mais os juros. Então, a segunda parcela vai ser o S mais os juros. E a terceira? Vai ser a segunda mais os juros. E assim por diante. Tudo bem? Até N parcelas. Está claro isso? Isso é o empréstimo de juros compostos. Certo? Qual é o primeiro exercício? O primeiro exercício é simples. Vocês deviam conseguir fazer isso em um estalo. Certo? Está imaginando pela formação de vocês, vocês vão fazer isso em cinco minutos. Ele vai mostrar quais são as parcelas do empréstimo para esses parâmetros que eu coloquei aí. É só isso. Você vai fazer um programa em C. É C, não é Java. Vocês vão fazer um programa em C. que vai calcular as parcelas do empréstimo para esses parâmetros aí. S200, N5 e J1%. Tudo fechado aí? Dá para fazer? Dá, né? Bom. Aí, o cara está ali, feliz, conseguiu fazer. Realmente, esse é muito fácil. Aí vem a parte 2. O que eu quero que vocês façam na parte 2? Eu quero que você reescreva o código acima. É claro que você pode copiar e colar. É para isso que foi criado esse recurso, né? Quando eu digo reescreva, você copia e muda só o que for necessário. Está certo? De forma que o programa faça uso de uma função que seja responsável pelo cálculo da parcela X do empréstimo. Entenda-se por X qualquer um, a parcela. Essa função só calcula uma parcela. Ele não é tudo. Então, você vai ter um programa principal que vai calcular todas as parcelas. E esse programa principal que calcula todas as parcelas vai chamar um módulo que calcula sempre o valor de uma que seria a próxima parcela. Tudo bem? Porque eu estou chamando parcela X. Ah, eu quero a parcela 1. Eu quero a 12. Eu quero a 3. Então, ele vai chamando o módulo e o módulo vai calculando a parcela. Tudo bem? Dúvidas? Não? Parte 3. Você vai modificar... Não. Eu vou fazer o seguinte. Ao invés de explicar tudo em uma tirada só, eu vou deixar vocês fazerem essas duas partes. Daqui a pouco a gente retoma e vai falar da parte 3. Nem leiam a parte 3 por enquanto. Eu quero que vocês façam a 1 e a 2. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta para falar da 3. Tudo bem? Então, uma vez que vocês fizeram essas duas partes, o que é a minha intenção nas próximas partes, tá? Então, na parte 3, e aí eu quero explicar isso para vocês, para isso ficar bem claro, porque essa parte 3, ela tem um propósito, certo? E ela vai ser importante para a gente depois entender os primeiros conceitos de orientação a objeto, tá certo? Então, nessa parte 3, a ideia é o seguinte. Eu quero que, porque vocês têm, agora vocês têm duas partes do código que vocês concordam? Tem o que a gente vai chamar de programa principal, que é o que eu estou chamando de cliente, não é? E tem a função. Eu quero que vocês passem o mínimo de parâmetros que vocês conseguirem, certo? Para a função. Se conseguir não passar nenhuma, é melhor a terra, para a função. Então, para isso, eu quero que a função que vocês criaram, guarde o estado do empréstimo. Como assim? O que quer dizer guardar o estado do empréstimo? Ela, por exemplo, sabe, ah, eu calculei a parcela 1, ela sabe, Jaque. Aí depois eu quero a 2, ela sabe que você está na parcela 2. Depois que você está na 3. Então, ela mesmo já vai ter que estar, vai ter que manter, a função vai ter que saber em que parcela você está naquele momento, sem você precisar dizer para ela, tá certo? Então, você vai ter que criar uma função que seja capaz, se fosse possível, você não precisaria dizer mais, você só precisaria dizer uma vez, teoricamente, qual é a primeira parcela, ou não dizer. Então, vocês vão ter que criar uma função, que eu estou imaginando, não sei como vocês fizeram, mas que você vai ter que ficar passando um monte de parâmetros para ela para dizer um monte de coisa, né? Eu quero que você tente minimizar isso. Como é que você vai fazer isso? Boa pergunta. Esse é o desafio. Você vai ter que achar um jeito de fazer isso. Depois vocês vão entender por que eu estou indo por esse caminho, tá? Que para alguns de vocês pode ser o contrário do que vocês aprenderam, né? Mas é isso mesmo. Manda ver. Tentem pensar. Vocês entenderam o que eu pedi, não? Hã? Por exemplo, você fez uma função que você tem que chamar várias vezes, não é isso? Se você fez certo, porque eu pedi para você fazer uma função que calcula uma parcela, não várias, uma só. Não era para a função calcular o empréstimo inteiro, era para calcular uma parcela só. Certo? Então você teve que chamá-la várias vezes. Uma vez para cada parcela que você calculou. Concorda? Bom. Só que aí cada vez que você chama essa função, você tem que dizer assim, ah, agora eu quero a parcela 2, agora eu quero a parcela 3, agora eu quero a parcela 4. Certo? Só que eu gostaria de ter uma função que ela gerencia isso para mim. Então eu não vou dizer para ela qual é a próxima parcela, ela já sabe. Porque se a última que eu pedi foi a 1, na próxima chamada ela já me dá 2, na próxima chamada ela já me dá 3. Você entendeu? Entendeu? Você entendeu o que eu quero? Como fazer é um problema seu, mas você entendeu o que eu quero? Então é isso que eu quero. Agora vocês se viram para fazer. Boa sorte. É por isso que vocês estão aqui. Então, a solução para resolver essa questão aqui, vocês devem ter visto que vocês tiveram que usar estratégias que não são muito, não são consideradas muito regulares, vamos chamar assim. Certo? Eu não vou falar da resposta agora, porque deve ter gente ainda que está procurando a solução. Então agora, a parte 4, ela vai propor uma coisa, um caminho diferente. Tá certo? A gente vai voltar para aquela ideia que vocês fizeram na solução 2. Então a gente vai dar um passo atrás. Esqueça essa solução 3 que vocês fizeram, porque vocês vieram fazer coisas que vocês provavelmente não estão muito felizes de terem feito. Porque os professores disseram, para não fazer isso, não tem umas coisas assim. Então, agora o que eu quero é o seguinte. A gente vai voltar à ideia da solução 2. Só que eu queria que vocês tentassem criar um jeito de... Eu só tenho um parâmetro que represente o empréstimo todo. E esse cara eu passo para a função. E aí ela me calcula automaticamente a próxima parcela. Entendeu? Aí a próxima vez que eu chamar ela, eu também passo de novo um parâmetro só e ela me calcula a próxima parcela. Então eu queria criar uma espécie de alguma coisa e eu, novamente, eu vou deixar vocês pensarem, vocês aprenderem a fazer isso. Alguma forma de representar o empréstimo todo e esse cara vai virar um único parâmetro que você vai passar para a função. Certo? Não vale falar o que é, mas todo mundo entendeu? Bom, aí se você conseguir fazer isso, você estará preparado para resolver a parte 5. A parte 5 é a cereja do bolo. O que é a parte 5? Eu quero que vocês consigam controlar vários empréstimos em paralelo. Mais de um em paralelo. Então, na verdade, você teria que ser capaz de ir calculando as parcelas. Ah, o empréstimo 1 é a primeira parcela e tal, o empréstimo 2 é a primeira parcela e tal. E aí você ia rodando com vários em paralelo. Claro, de uma forma elegante. É, no exemplo que vocês vão escrever na parte 5, vocês podem usar só dois empréstimos. Tá certo? Ou três. Mas eu queria que vocês fizessem de uma forma que ele suportasse quantos eu quiser. Sei lá, 50. Quantos eu quiser, não. 50. Eu estou falando isso para vocês não fazerem isso no braço. Certo? Entenderam? Todo mundo entendeu? Está todo mundo me olhando com cara triste. A vida é assim, hein, gente?